Tá vendo esse sorriso no rosto da Márcia? A vida dela mudou depois de vencer um câncer de mama que ela descobriu em 2011. De lá pra cá, exames. No início, nos primeiros cinco anos, exames a cada seis meses. E do ano passado pra cá, a gente já mudou a cada 12 meses, anualmente. Nesse ano, a campanha Outubro Rosa do Hospital Araújo Jorge e da Associação de Combate ao Câncer em Goiás ressalta a importância de conhecer o próprio corpo. Coincidência ou não, a Marta é fisioterapeuta no hospital e trata de mulheres que passaram por algum tipo de procedimento por causa do câncer. Se notar que algo diferente tá acontecendo com sua mama, que procure um mastologista, fazer o exame de toque, ao banho é melhor, a mama molhada, escorregadia. É um momento também que você fica ali em paz, tranquila pra fazer esse exame. A mamografia é um exame que ajuda a detectar a presença de um nódulo no seio. Mas em 2017, aqui no Brasil, apenas 2 milhões e 700 mil exames como esse foram realizados pelo SUS com mulheres com idade entre 50 e 69 anos. O número é pequeno, perto do que era esperado, 12 milhões de exames. Aqui em Goiás, cerca de 350 mil exames deveriam ter sido realizados, mas só 42 mil foram feitos. Está faltando organização do ponto de vista governamental, de forma que essa paciente, não paciente, mas que a mulher tenha facilidade. Digamos que ela tem cinco passos. Ela tem que procurar o serviço de saúde, depois pedir um check-in, depois levar o check-in, marcar, depois marcar o exame, depois fazer o exame, depois pegar esse exame e levar no médico que pediu. Então, isso é extremamente burocrático e nos dias de hoje afasta uma grande maioria das mulheres. E além disso, também um pouco relacionado ao medo, ao temor da doença em si. Para evitar que o mesmo aconteça em 2018 e incentivar as mulheres a procurarem ajuda, o Hospital Araújo Jorge, que já realiza 500 exames por mês, vai disponibilizar mais 700 mamografias para mulheres com mais de 40 anos. Quem tiver interesse pode procurar um posto de saúde ou CAIS e agendar o exame. É preciso levar documentos pessoais, comprovante de endereço e cartão do SUS. Esse mastologista reforça que homens também podem ter câncer de mama e precisam se cuidar. Basicamente, é muito fácil do homem se examinar e notar a mama muito pequena e notar um pequeno nódulo que existe. Então, de uma maneira geral, não tem necessidade de fazer mamografia de rotina. O que nós temos que fazer é só palpar a mama do que tem e, se notou alguma diferença, procurar um médico. É só isso.